Olá galera, está começando mais um Olhar com Sabrina e se você ainda não é um inscrito do meu canal, aproveite e inscreva-se e vem comigo para vocês conhecerem mais uma cachoeira para vocês acrescentarem no roteiro de vocês. E a cachoeira Grota Seca que fica aqui em São Gonçalo do Rio das Pedras e eu estou aqui ó, já na estrada, praticamente a gente deixou o carro lá em cima e estamos descendo aqui e é o seguinte gente, deixa eu dar uma informação assim, é essencial para vocês e que sempre, sempre vocês me perguntam né, é o seguinte, a estrada de terra para chegar até aqui é muito, muito complicada, principalmente se chover gente, é sem chance tá, eu estou de 4x4 então é mais tranquilo para poder passar tá, mas assim tem algumas partes que atolam mesmo, a gente teve que ativar lá o 4x4 para poder passar, para poder subir, então não recomendo que vocês façam com carro pequeno tá, porque pode correr o risco de atolar sim. Eu tive algumas informações da moça da pousada que eu passei para perguntar e ela disse que normalmente as pessoas passam mesmo com carro pequeno sem ser em época de chuva, mas gente, eu não aconselho tá, eu achei realmente e olha que para mim poder falar isso com vocês é porque realmente eu achei complicado, e realmente a estrada de terra é um pouquinho complicado, tem trechos muito difíceis, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá, mas eu deixei lá em cima, como eu disse para vocês, estou vindo caminhando ó. Gente, aqui ó, e é o seguinte, vai uma dica aí para vocês, vocês vão passar aqui a trilha e aí vocês vão achar que segue direto lá, mas na verdade não, tá, na verdade vocês tem que vir aqui ó, pelo rio mesmo e atravessar, tá, que é o que eu vou fazer agora porque tem uma trilha lá ó, então a trilhazinha eu acredito que seja para lá mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só que bonito, lá embaixo também forma uma outra queda, tá, e aí tem um pessoal aqui, eu até achei que ia estar mais deserto pela questão da trilha ser um pouquinho mais complicada, como eu disse para vocês, né, o trecho mesmo, mas o que é legal dela é o seguinte, ela parece uma prainha também, os meninos ficam aqui ó, crianças bem na beiradinha, que é super tranquilo de terra, né, de areia, e lá embaixo forma uns poços mais fundos, então para quem não sabe nadar tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas nessa parte aqui ó, mas nessa parte aqui ó, como vocês podem ver, tem uma parte bem rasinha com pedras, areia, então é de boa para poder entrar, né, eu sempre gosto de dar essas informações aí para vocês, para vocês querem tranquilos, né, quem tem crianças, às vezes vai trazer algum idoso, então assim, só tomar esse cuidado de sempre na hora de entrar para não escorregar nas pedras, enfim, mas é rasinho, então dá para entrar nessas partes que eu falei para vocês. Agora, jamais, né, gente, entra quando tiver muita correnteza, tá, muito cuidado, muita atenção, porque às vezes o excesso de confiança também leva a gente a um passeio aí super desagradável no final, né, então vamos fazer tudo aí com muita segurança, com muito cuidado para a gente poder divertir, para a gente poder desfrutar de tudo isso, da natureza e curtir, e olha só, gente, a paisagem, super bonito, tá, todo rodeado de natureza, as pedras, né, as rochas aqui, super bacana, super aprovada. Tchau, tchau. Bom, galera, e este foi mais um vlog, espero que vocês tenham gostado aí de conhecer mais uma cachoeira comigo, com o meu olhar, e se vocês gostaram, ó, não se esqueça de deixar seu likezinho, inscreva-se no canal aí se você ainda não é um inscrito, siga as minhas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo, e um super mega beijo para todos vocês e até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau, tchau.